Vem para o fado e fiquem Sou corda de uma guitarra A que mais chame e soluça E em vez de vestir-se a mal Uso a sombra numa capa Que me tapa e me destapa Se o meu corpo se debruça Se quiseres saber de mim Onde me perco a encontrada Pergunta aos guardas da noite Pergunta às portas fechadas Pergunta às mulheres compradas O fantasma do fado E aos fadistas também Porque todos me conhecem Mas sabes que a minha tristeza Não digas à minha mãe Já tenho novos amigos Que me oferecem de beber Mas ninguém mata esta sede Esta sede de esquecer Vim para o fado e aqui Em cada noite perdida Mais fado há na minha vida E mais me lembro de ti Do amor que não te dei Vim para o fado e fiquei Vim para o fado e aqui Em cada noite perdida Mais fado há na minha vida E mais me lembro de ti E mais me lembro de ti Do amor que não te dei Vim para o fado e fiquei Vim para o fado e fiquei Vim para o fado e fiquei